A empresa quer retirar todos os direitos nossos como trabalhadores e a gente não aceita. O motivo da greve é a falta de entendimento sobre o acordo coletivo. A empresa já recuou um pouco, aceita manter os benefícios, mas quer dividir o plano de saúde. Ela paga uma parte e o servidor a outra metade. Mas com o piso salarial em R$ 1.520, o trabalhador diz não conseguir dividir essa conta. A gente tem um acordo coletivo de mais de 20 anos de existência e nesse momento de conjuntura difícil do país, a empresa veio com vários ataques, suspensão de férias, toda alteração nas clausas que tinha benefício, a empresa quer rebaixar a CLT. Sem condições de atender a população, os correios vão perdendo o mercado. O Fabiano tem um negócio de venda no atacado e durante nove anos dependeu dos correios para fazer os envios. Já há dois anos, ele buscou outras formas para não deixar o cliente na mão. Até mesmo por conta das constantes greves, as paralisações, isso dificultava o nosso trabalho. Demorava meses para a gente conseguir despachar uma mercadoria para o cliente. Hoje a gente faz isso por aéreo, transporte rodoviário, consegue entregar para o cliente uma mercadoria em dois, três dias. Aqui no DF, a paralisação continua por tempo indeterminado. Apenas São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Tocantins e Maranhão não aderiram à greve, mas podem mudar de ideia ainda hoje. E se a gente não lutar nesse momento, vai ficar muito difícil para todos nós. Talvez a gente fique quieto agora e amanhã não tenha empresa para a gente trabalhar. Tchau, tchau. Tchau.